O programa Vale do Futuro é uma iniciativa inédita do Governo do Estado de São Paulo que quer diminuir a pobreza e promover o desenvolvimento econômico sustentável. Reduzir a desigualdade para trazer mais qualidade de vida para cada uma de suas 22 cidades é um de seus maiores objetivos. E a saúde é parte fundamental das ações do programa. A reforma do Hospital Regional de Paricoiraçu é uma dessas ações e vai incluir um novo setor de Oncologia, mais 18 novos leitos de UTI e 98 novos leitos comuns. Um investimento de 28 milhões de reais. O Hospital Regional de Paricoira é um hospital de referência aqui na região do Vale do Ribeira. Essa ampliação e modernização é uma reivindicação antiga de todos os usuários do serviço público de saúde na nossa região. É importante frisar que é um equipamento moderno, elaborado com um belo projeto, que vai melhorar não só na eficiência, mas também na humanização do atendimento de toda a população. Ao mesmo tempo, que traz mais segurança, mais tranquilidade, mais conforto também aos profissionais de saúde que prestam serviço a toda a população aqui da região. Já em registro, foi inaugurada a Clínica Saúde em Ação CAPES, que vai ser referência para a saúde mental. No local, vão ser feitas consultas, atividades de terapia em grupo e individual e todo o apoio para as pessoas com problemas mentais. Em outubro, o Governo do Estado entregou o novo prédio do Departamento Regional de Saúde de Registro, responsável pela organização e planejamento das ações de saúde em 15 cidades do Vale. Um investimento de 15 milhões de reais em estrutura e equipamentos. O Vale também terá um programa de teleconsultas especializadas para urgências, emergências e suporte clínico. Um sistema que foi desenvolvido pelo Governo em parceria com a Prodesp, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, e que vai incluir 14 hospitais estaduais na Grande São Paulo e também no Vale do Ribeira. O programa tem capacidade para até 12 mil atendimentos por mês. É muito mais saúde, com muito mais tecnologia.